Precisamos de outro Bretton Woods, ou pelo menos precisamos de pensar em termos de um ponto de referência neutro, uma unidade de conta global. Para mim, parece óbvio. Então, para quem está na plateia pensando em contabilidade de valor justo, o que isso significa? Em suma, a contabilidade do valor justo também é às vezes chamada de marcação a mercado. E o que isso significa é que nas minhas demonstrações financeiras, registrarei algo chamado ganho ou perda não realizado. O que significa que ainda não vendi essas coisas. Mas se eu vendesse hoje, isso seria o que eu perceberia como ganho ou perda. Então, você pode colocar isso em suas finanças, certo? E isso é útil se você tiver, então esse é o tipo de contabilidade usado para ações, investimentos e títulos. E é usado porque ajuda as partes interessadas e as pessoas que estão lendo essas demonstrações financeiras a entender onde está o seu negócio. E também permite que eles vejam, bem, talvez você tenha comprado algo muito barato, mas agora é muito valioso, certo? Portanto, pode ajudá-los a ver o valor real de mercado dos ativos da empresa. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior e nesse vídeo, pessoal, ele será mais focado em vários vídeos dublados, em alguns materiais dublados importantíssimos para nós juntarmos as peças, ir juntando as peças do quebra-cabeça. Então, pessoal, muito obrigado a vocês, membros do canal, que estão ajudando o canal desde o início a crescer. Muito obrigado mesmo pelo apoio, lembrando que quem quiser ingressar na área de membros, pessoal, R$ 7 ou R$ 8 mensais vale muito a pena, porque tem vários materiais exclusivos somente para membros, incluindo vídeos onde eu mostro os principais ativos digitais que eu pessoalmente estou investindo. Lembrando que agora, em breve, eu irei fazer outros materiais, tendo em vista que eu estou considerando alguns ativos, aportarem alguns ativos digitais novos na minha carteira. Pessoal, o primeiro vídeo que vocês acompanharam na introdução, quem estava falando, pessoal, é a Judy Shelton. Essa mulher aqui, chamada Judy Shelton, para quem não sabe quem é a Judy Shelton, pessoal, ela é a economista de confiança do Donald Trump. Se Donald Trump vencer as eleições americanas este ano, a Judy Shelton será nomeada a presidente do Banco Central americano. Ela irá substituir o tiozinho JP, o Jeremy Powell, pessoal. Aqui está dizendo no perfil dela que ela é economista monetária, autora de Money Meldon, um livro, e The Coming Soviet Crash, o crash da União Soviética que está vindo. E ela publicou esse livro em 1989, e em poucos meses a União Soviética realmente quebrou. Então, isso aqui deu uma enorme notoriedade para o trabalho e para os estudos dela, pessoal. Então, vocês acompanharam na introdução do vídeo que a própria Judy Shelton, pessoal, que é esta mulher aqui, ela estava falando a respeito de um novo Bretton Woods, uma nova moeda global, uma nova moeda de reserva, uma moeda que funcionaria de forma global. E esta moeda não é mais o dólar, nós sabemos que o dólar está em declínio, está em queda. Seguindo aqui, pessoal, a explicação da Global Blockchain Association sobre o que exatamente as mudanças contábeis no valor justo de mercado significam para ativos criptográficos. Aplica-se quando você compra algo barato que é exatamente muito valioso. Isso aqui são regras, pessoal, que dá a entender que irá ter uma reavaliação em alguns ativos digitais. Uma reavaliação no valor, no preço, aliás, de alguns ativos digitais. Os bancos acumularam criptografia enquanto estavam baratos para este momento. Para quem está desacreditando do ciclo de alta, que está demorando, que parece que está travado, nós estamos quase iniciando uma das maiores bullruns, por assim dizer. Que será a primeira bullrun, o primeiro ciclo de alta que terá o investimento pesado dos institucionais. Em breve, o mundo perceberá que XRP é a moeda. Nem CFTC nem a SEC tem autoridade regulatória sobre o XRP, com uma moeda ponto, ou uma moeda estável, e uma moeda supranacional. Esse é o confronto final, fogos de artifício chegando. Lembrando, pessoal, como eu falei a vocês, esse vídeo aqui é um pouco mais curto. Eu só fiz questão de trazer aí essas explicações para vocês saberem, entenderem melhor, o que está se passando nesses materiais dublados que eu irei deixar disponibilizados para vocês. Então, pessoal, fique agora na sequência com alguns conteúdos dublados. Espero que o vídeo agregou valor para vocês. Deixem aí nos comentários, deixem um like também se o vídeo foi, de certa maneira, valoroso para vocês. E é isso aí, pessoal. Fui, valeu, abraço! Se uma atividade de ativo digital ocorrer no mercado à vista, não for um título, não for um produto de commodity de varejo alavancado, então não há autoridade regulatória da CFTC ou da SEC sobre esse produto. Existe apenas jurisdição de execução CFTC. Quão grande é esse universo? É grande, e baseio isso em duas suposições principais. Inicialmente, analisei os 15 principais ativos digitais por seu valor de mercado. Agora, existem milhares de ativos digitais, mas os 15 principais representam cerca de 86% do mercado. Em segundo lugar, analisei o que as próprias comissões disseram sobre esses 15 ativos digitais. Não um presidente, não um comissário, mas a própria comissão, porque só a comissão pode falar por si. Com base na minha análise e nas ações de fiscalização da CFTC e da SEC, Parece que a CFTC afirmou que 7 dos 15 principais ativos digitais são commodities. Estes 7 ativos digitais são alguns dos maiores, representando aproximadamente 76% do mercado de ativos digitais. E a SEC, como comissão, nunca contestou nenhuma dessas determinações da CFTC, algumas das quais já existem há anos. Em vez disso, a SEC, em uma ação de fiscalização, afirmou que apenas um dos 15 principais ativos digitais é um título, e que esse ativo digital representa atualmente cerca de 2% do mercado. 76% de commodities, 2% de títulos e o restante dos 15 principais, cerca de 8% indeterminados. Não creio que isso deva ser muito surpreendente, porque a divisão de mercado entre os swaps regulamentados pela CFTC e os swaps baseados em títulos regulamentados pela SEC, é de cerca de 90% de swaps para a CFTC e de 10% de swaps baseados em títulos para a SEC. Então concluo onde comecei. Há uma lacuna regulatória significativa na regulamentação federal do mercado à vista de ativos digitais, porque a grande maioria das atividades do mercado à vista de ativos digitais está fora da jurisdição regulatória da CFTC e da SEC. Thank you. Grandes notícias no mercado de criptografia, já que a SEC abandona oficialmente sua ação de fiscalização sobre Ethereum e ConsenSys. Isto é da ConsenSys. Ethereum sobrevive a SEC. Hoje temos o prazer de anunciar uma grande vitória para desenvolvedores, fornecedores de tecnologia e participantes do setor Ethereum. A divisão de fiscalização da SEC nos notificou que está encerrando sua investigação sobre Ethereum 2x0. Isso significa que a SEC não apresentará acusações alegando que as vendas de ETH são transações de títulos. Obviamente isso ocorre dois dias após a renúncia do chefe de fiscalização da SEC. Embora seja frustrante ser um detentor de XRP e ainda estar sob essa longa batalha com a SEC, e depois ver o Ethereum potencialmente prestes a ser processado, e depois obter um passe livre novamente, eu pessoalmente acredito que isso é ótimo para a indústria como um todo depois disso. Longo período vermelho. Isso nos deu boas notícias para que talvez os mercados floresçam. E também acredito que a SEC está agora sob escrutínio, então talvez seja menos provável que apelem de qualquer decisão tomada no processo da Ripple SEC. O que você acha? Já se passaram 10 anos após a crise financeira, ainda não temos a infraestrutura talvez para evitar a próxima. E penso que é aqui que os ativos digitais podem realmente ajudar, porque um ativo digital eficiente pode realmente resolver alguns dos principais problemas de liquidez global. Você sabe, o mundo tem trilhões e trilhões de dólares amarrados em liquidez, apenas para contornar o quão desajeitado é o movimento de valor em todo o mundo. E com um ativo digital realmente eficiente, algo como o XRP, e é o que acreditamos que será o mais eficiente. Agora você pode reduzir a imobilização de trilhões e trilhões de capital. Assim, você pode fazer essas transferências instantaneamente como banco ou como provedor de pagamento, como empresa, sem precisar ter dinheiro pré-posicionado em todo o mundo. Então é isso. Liquidez subdemanda. Ivo. Primeira parte, Ripple é uma empresa profissional, eu gosto disso. Não é uma fundação onde algumas pessoas se reúnem e dizem, vamos fazer alguma coisa. Pelo contrário, é uma empresa profissional com a ambição de um fardo bastante grande. A segunda coisa que vejo é obviamente a questão. Existe um caso de negócio real por trás disso. Existem muitos casos de negócios, existem muitas aplicações, existem muitas possibilidades. O mundo criptográfico tenta espelhar um pouco o mundo clássico. Mas um aspecto importante é aquele que a Ripple está tentando abordar com sua linha aqui. E acho que é bom que haja tempo para eu explicar muito brevemente do que se trata. O seguinte conceito de negócio está envolvido se você fizer uma transferência da Alemanha em euros. Hoje fazem do Zizua alguém que deveria receber o dinheiro. Então os bancos ficam no meio. O euro tem que ser trocado. Isso demora e é caro. Todo mundo sabe disso. O verdadeiro conceito de negócio do Ripple como ponte é o seguinte. Você entrega os ao banco, troca esses euros por RIS-RPs, coloca-os no Ledger, ou seja, na blockchain, muito rapidamente e sem grandes custos. Ontem falamos sobre os custos. Em seguida vai para o banco no Zilá, que troca o Ripple por dólares americanos e o entrega ao destinatário. Quase nenhum tempo, quase nenhum custo. Na verdade, esta é a motivação do Ripple. E para que os bancos ou bancos centrais possam trocar as moedas clássicas por XFP, existe este pool de liquidez, Ripple Payment, como agora é chamado. Isso significa que XRP é a moeda ponte. XRP Ledger é o blockchain a ponte. E este é o pool de liquidez para poder jogar nesta ponte. Este é um verdadeiro caso de negócios. Acho que é bom e é por isso que estou aqui. Quando você deve sair? Quando você deve se separar do XRP? Então você deveria entrar, isso é importante. Eu disse no início que não estava particularmente interessado na questão do preço, no início. Mas como estou fortemente investido na Ripple, é claro que tenho certas esperanças e ideias. Vou pensar em vendê-lo quando estiver por os cinco suns. Então de agora em diante, um aumento de dez vezes em dez dólares americanos, acho que seria muito bom. Então essas são as ordens de grandeza em que penso inicialmente. Na internet, é claro. Há coisas como, tem que ser de três dígitos. Deve ter quatro dígitos. Posso muito bem imaginar isso acontecendo. Mas quando chegar a três dígitos, porque sobe em ondas, com certeza já terei saído e voltado duas vezes. Na primeira abordagem, o estar dentro contrastava com o outro estar fora, expressa em ondulações. E a primeira onda que espero que venha seja entre cinco e dez vezes. Você acabou de dizer três vezes. Eu contei, acho que Ripple é bom. Ripple Stocks, por favor. Sim, existem esses dois mundos que acabei de discutir. Eu sou bem. Tenho moedas XRP no meu Family Office e na Tocantins Investment AG. Porém, também entramos muito cedo nas ações da Ripple. Tanto através do Tocantins, quanto através do Family Office, através de uma empresa anterior, através de uma SPV, veículo de propósito específico. Os investidores se reúnem e basicamente obtêm ações da Ripple, que depois são trocadas por ações reais da Ripple, quando a Ripple Labs faz um IPO. Então estou investindo nas duas linhas e essa é basicamente a minha paixão. Mas está completamente claro para mim que existem muitos dos outros casos de negócios, existem muitas outras moedas, existem muitos outros projetos que também são bons, mas infelizmente não dá para tratar tudo com tanta intensidade devido ao tempo disponível. Mas ainda queremos lidar com onde ou como você vê o papel futuro do XRPI ou do EAD. Na realidade, essa funcionalidade é crucial, pois é o centro da nossa discussão. Quando os CBDCs chegarem, quando os bancos centrais se conectarem entre si através do back-end, quando os bancos trabalharem juntos através do back-end, uma tecnologia de ponte da Ripple será o princípio e o fim de tudo. Então tudo gira em torno disso. Claro, há concorrentes. A J.P. Morgan Coyne vai na mesma direção. Concorrentes eu tenho. A questão central será, sou fã dos pioneiros. O pioneiro é simplesmente o mais agressivo. O clube levou mais para si desde o início. E a questão será, quão grande é a pressão sobre os bancos centrais para implementar CDBCs. A pressão do tempo para fazer algo o mais rapidamente possível contra este colapso iminente. E é claro que você recorrerá ao que está lá. Ripple está lá com sua oferta, e quando chegar a hora certa para Ripple, então Ripple pode definitivamente se tornar a moeda da ponte da Reserva Mundial. E se for esse o caso, você pode excluir isso e fazer quatro ou cinco. Quem se importa? Quem se importa? Aqui está o problema com o mundo das criptomoedas. As pessoas estão usando isso como uma forma de ganhar dinheiro com drogas. Você entende a estupidez disso? A criptomoeda é a chave de ouro para destravar sua jaula de escravos financeiros. E você está usando isso para coçar a bunda, trocando nas bolsas. A criptomoeda não é um maldito mercado, gente. É uma realidade. A criptomoeda não é um Obrigado.